Olá, bem-vindo ao Conhecimento, o seu canal de conhecimento que alimenta a mente. Nos últimos tempos tem se falado muito sobre novos investimentos, que vão muito além da velha e conhecida ou pança. E ouvimos falar sobre tantas opções diferentes que ficamos na dúvida sobre por onde começar. Então vamos falar sobre os 4 investimentos para iniciantes, logo após a nossa vinheta. Ultimamente é incrível o quanto temos ouvido falar sobre investimentos, seja na TV, rádio e principalmente na internet. O número de corretoras de investimentos aumenta a cada dia, com taxas cada vez mais baixas e alta rentabilidade em alguns ativos. Este momento pode ser aquele em que você pode aumentar seu patrimônio em aplicações. Porém, antes de falar nos melhores investimentos para iniciantes, precisamos entender o que é uma corretora de investimentos. Corretoras de valores são instituições financeiras voltadas para investimentos. Você abre sua conta em uma corretora como faz em qualquer banco, mas para fins bem diferentes. Uma corretora não necessariamente oferece empréstimos, financiamentos, cartões de créditos ou pagamentos. Até pode acontecer, mas não é esse o foco. Eles oferecem principalmente opções para aplicar seu dinheiro e fazê-lo render. O principal papel de uma corretora é atuar como intermediária na compra e venda de ativos financeiros. Elas são instituições autorizadas a atuar como uma ponte de ligação entre os investidores e a bolsa de valores na compra e venda de ações, mas também podem oferecer títulos públicos federais, o conhecido tesouro direto, títulos de créditos privados, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, também cotas de fundos de investimento e várias outras opções. Outra grande diferença entre bancos e corretoras é que bancos oferecem apenas produtos próprios e geralmente com taxas de administração altas. Já as corretoras oferecem praticamente todos os produtos de investimento encontrados no mercado. Parece que estou falando grego com tantas letras e termos, né? Calma, explicarei tudo aos poucos, enquanto falo sobre as principais aplicações mais adequadas para iniciantes. Então vamos começar? Tesouro Selic Esse é um tipo de título público, ou seja, o chamado tesouro direto. Tesouro Selic é um empréstimo que fazemos ao governo. Tesouro Selic é a porta de entrada nos investimentos. Por meio dele, seu dinheiro rende seguindo a taxa básica de juros do Brasil, a taxa Selic. A vantagem desse ativo é que você pode solicitar a retirada do seu dinheiro a qualquer momento e vai recebê-lo no próximo dia útil. Funciona como uma excelente opção para quem deseja sair da poupança. O Tesouro Selic rende mais que a poupança, mesmo com desconto de imposto de renda sobre os lucros, assim que você retira seu dinheiro. Para objetivos de curto prazo e reserva de emergência, o Tesouro Selic é uma das melhores aplicações para seu dinheiro. Ah, o que é reserva de emergência? Reserva de emergência é aquele dinheirinho que você tem guardado para te garantir em caso de uma emergência, como o próprio nome diz. Ou seja, uma conta inesperada, o carro que quebrou ou até a falta do emprego. Normalmente é indicado ter como reserva de emergência algo em torno de 6 meses a 1 ano de despesas mensais. Agora vamos falar dos CDBs. CDB é uma sigla que designa um título bastante conhecido na renda fixa brasileira, o Certificado de Depósito Bancário. Os CDBs são muito parecidos com o Tesouro Selic. A maioria deles rende conforme a taxa de juros, porém são emitidos por bancos. A diferença neste caso é que em alguns CDBs, você só recebe seu dinheiro no vencimento do título, que varia de um para outro. Alguns tem vencimento para 6 meses, outros para 1 ano e tem até com mais tempo. Depende de cada produto. Normalmente são investimentos de curto prazo, para objetivos de até 3 anos. Por exemplo, a compra de um carro novo ou algo do tipo. Por conta dessa característica, os CDBs podem render mais que o Tesouro Selic, porém tem mais riscos que este último. Vários bancos pequenos e médios emitem os CDBs. E a segurança dessas aplicações está ligada à saúde financeira deles. É por esse motivo que existe o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Uma instituição que assegura seu investimento em até 250 mil reais, caso o banco emissor do CDB vá à falência. Isso tudo para te dar segurança no seu investimento. Tesouro IPCA. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA é considerado um dos principais índices da economia do país. Afinal, ele é o indicador oficial da inflação no Brasil. Se você já tem sua reserva de emergência financeira, pode pensar em investimentos de longo prazo. Por exemplo, pensando na sua aposentadoria. O Tesouro IPCA é o título do Tesouro Direto voltado para objetivos de 20 a 30 anos. Seu rendimento segue o IPCA, o que é, como foi falado, o índice que mede a inflação. E por esse motivo, seu dinheiro fica protegido dos aumentos de preços. A desvantagem do Tesouro IPCA é que o valor do seu dinheiro tem variações diárias. E seu lucro só é garantido no vencimento. Ou seja, se você precisar sacar seu dinheiro antes da data de vencimento do título terminar, pode acontecer de você resgatar menos do que investiu. Porém, se você retirar seu dinheiro apenas no vencimento da data do título, a sua rentabilidade está garantida. ETFs. ETF é a sigla em inglês para Exchange Traded Funds, que são fundos de índices comercializados como ações. Esses fundos tendem a replicar os índices, como a Ibovespa, por exemplo. Os ETFs são investimentos ideais para quem deseja começar na Bolsa de Valores, mas ainda não tem muito conhecimento sobre análise de ações ou sobre como montar uma carteira de ações. Quando você adquire uma ETF, compra várias ações dentro de uma só. Por exemplo, se você comprar BOVA11, o ETF que acompanha o índice Bovespa, é como se você comprasse todas as ações que compõem esse índice, que são mais de 70 ações. As desvantagens são as variações típicas do índice, já que se trata de um investimento de renda variável, ou seja, não existe garantia nenhuma de lucro. Por outro lado, se a Bolsa sobe, você ganha junto com a Bolsa. Neste caso, a relação de ganho é clara. A chance de você ganhar mais com este investimento é muito maior. Porém, o risco de perda do investimento também é maior. Agora, acima de tudo, aproveite o momento. Comece a planejar agora os próximos passos em sua vida financeira. Procure por corretoras e veja as opções. Garanto que ficará surpreso com as oportunidades que encontrará. Quer aprender mais sobre investimentos? Então conheça o manual de 7 passos para se tornar um investidor. Neste manual, você vai aprender como fazer o planejamento para realizar os seus sonhos, formas de aumentar a sua renda, como eliminar gastos desnecessários e conhecer melhor os investimentos mais seguros com chances de ótimos retornos. Saiba mais clicando no link da descrição. Gostou deste vídeo? Então se inscreva! Assim você ajuda o canal a trazer novos conteúdos toda semana. E clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nos vemos em breve!